mano eu vou de igreja porque aqui agora vai ser o melhor glass br chega de não sei o que que eu faço com esse igreja beleza prefá de igreja prefá de igreja prefá de igreja não dá para ganhar que não dá o que eu me matar com um pouquinho de sangue prefá de igreja o louco tio mas você já estão se matando aí mano só eu dentro da porra do objetivo porra cara tem que quebra essa porra que sai de novo caralho cadê deixa eu ajudar vocês vamos fazer opa o opa a minha machuca em cuidado em que machuca em graça mano pediu estou de oito e tu é safado é verdade eu tô babado por quê 157 beleza beleza tem uma c4 ali tem uma c4 ali e tá tomei por trás deitado não não foi eu falei eu falei o cara correndo aí eu pediu os otários ó meu deus o que que tá acontecendo senhor jesus que merda tá gravando em um dois três para saber como é que tava vocês aí matando e para matar agora mas essa porra não tiver última vez que eu cantou isso eu fui domingo a porra na cabeça foi um acidente Ah, não, nego Porra, porra, os macos Sacanagem, mano O cara tava com pouca vida Eu ia dar um tech nele pra reviver ele Pra voltar pra 50% E você fez isso Tu é um filho da puta Tu é um filho da puta Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô bugado Me deixaram na merda aqui, mano Ô, louco Pera aí, deixa eu te derrubar então Pera aí que eu vou te derrubar E eu vou te reviver Calma aí Sai, desgraça Fica o Doc Fica o Doc Ó o Doc aqui Pera aí, o Doc tá aqui, porra O Doc sou eu Você quer o Doc, Zumaque? Agora A moral, mano Agora Agora você vai levar Eu? Sim Tomou Ih Ai Fica, fica, fica Ó, brincadeira aí Eu tô gravando Brincando Mano, eu tô mandando muito mal Tô matando ninguém Isso, são dias de se jogar, tá? Eu não jogo todo dia Vocês pensam que eu jogo todo dia Eu não jogo Ô, libera o Sled aí Eu jogo melhor de Sled Na moral, não vou jogar outra coisa não Pede favor, pede favor Por favor Por favor Por objeque Por objeque agora Vai? Anda logo, desgraça Não, vem cá lá por objeque, mano Vai tomar Filha da puta Tá bom Beleza 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 Saiba Em quem você vai dar bala perdida agora A bala perdida não é TK Eu acho que eu vou morrer de novo, cara Certamente que sim Filha da puta Toma Seu otário É pra ser assim, é? É Ó, vem dar meu cu aqui não Quem tá vindo por baixo Ô, doeu Doeu Meu boneco gemeu Filha da puta Quem foi? Mano, eu só escutei um Vai Lima, vai Lima Vem cá, seu trouxa Ai, meu Deus Socorro Tão atirando em mim Ah Que isso Ai, é o Gil Meu Deus É, eu tomei um susto, viado Não, eu tomei um susto Foi mal Olá, Marilene Fui fazer gracinha pra câmera Me ferrei aqui, ó Errou Ô, Gil Ele te dá um seu buceta, Gil Ih, olha o que eu cagoeta Olha isso Ele para pra mirar no carro Meu Deus do céu, gente Tá difícil? Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Eu bati em você Eu bati em você Que isso Vocês são muito ruim Muito, muito, muito Gil, só Eu vou fazer uma mágica pra você, Gil Só Você vai ver no vídeo Demência Prepare, prepare sem mirar Prepare sem mirar Ó Você tá mirando, hein Ó, foi sem mirar Foi sem mirar Desculpe Vem aqui, Igor Volta aqui, Igor Volta aqui, Igor Vem cá, vamos Vambora, vai lá que eu vou filmar você Homem de preto Qual é sua... Vai de novo, vai de novo Parece um macaquinho, mano Nossa, parece um macaquinho Um chimpanzé, mano Nada a ver Ó, quando eu atirar tá valendo Ó Volta, volta, volta Volta, volta, volta Não, não, não Volta, volta Quando eu atirar Vocês vão, caralho Porra Quem chegar precisam até cair Oxe, não Oxe Calma Ei, mas é burro Você falou, calma aí Aí, acabou que atira Presta atenção, presta atenção Ó, se liga Vai, filhão Ô, louco, tio Ô, louco, tio Ô, louco, tio Eita, porra Vambora Já tem o 3, eu vou descontar Uá, Rodrigo Quitou 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 Ah, não acredito Rodrigo quitou, velho Opa, peguei um cara de coça aqui, moleque Não sei como, mas peguei Tem um cara aqui, tem um cara aqui Então o que? Porque eu peguei ele, moleque Você é louco, tio Jogo muito Ai, socorro, socorro, socorro Opa, vai tomar martelada Toma Ah, aqui em cima Aqui em cima Eu tô só juntando, cara Todas as partidas que vocês estão me matando Eu tô só juntando Tá estrelando Ah lá Ah lá, o cuzão deu um TK nele mesmo Muito burro, meu Muito burro, meu Muito burro Morreu Cê tá bugadão Cê tá bugadão Cê tá bugadão Cê tá bugadão É, tá bom Sabe aquela premonição que você tem Que você mata alguém E essa pessoa fica brada Caralho, mano Não tô bravo não, relaxa Eu acho que eu vou morrer, cara Eu vou pegar a 12 Que tá fazendo falta Caralho, eu tô sentindo a treta, hein Tá aqui, a caveira tá aqui em cima comigo Tá preso aqui dentro Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Vamos morrer pra caveira Puta Peraí que eu dei uma dosada nela Vem pra cá pra dentro, ô arrombado Tá vindo não? Tô tentando Ah, morra então, porra Morri Ó, se tu me dá um teca Eu te dou outro teca Ó, tô com o dedinho nervoso aqui Pula, pula, porra Desgraça Porra, Lima Pelo amor de Deus, hein Muta que o pariu, hein Eu sou ruim, bicho Mas o Lima não existe Aí, Gilson Vai sair aí, Gilson Olá, Marilene Olá, Gilson Olha, Gilson Ai, duvido, Gilson Desce aí, ó Tá tirando Vai, é ruim Aí, vai, vou marcar Vai, Gilson Vai, é ruim Nossa, senhor Uma só, mano Olha lá Ainda ficou parada lá Pra carregar Pra não ganhar, hein Ganhar, porra Isso não existe, não Mano, eu errei o cara todinho aqui, Nick Porra, vai tomar no meu cu, mano Ó, o cara veio com tudo Colocar a porra do Fuse ali Botou a piroca e me matou Não importa O importante é que eu matei um cara muito lindamente, né Vamos ver o replay Nossa, meu Deus Toma Toma Sai Que bosta É, realmente foi uma verdadeira bosta Mas tá bom Perdemos, perdemos O Mac vive, perdemos Eu falei, não é normal A gente nunca ganha, tá, gente Então, se você quer ver Ó, cara pular, mano Ó, cara aí Se você quer ver vídeo de pro play Não é aqui, tá Aqui só tem vídeo de Fracassado É, fracassado Fracassado E de lixo, lixo É, gente lixo Que só quer zoar na porra do jogo E não quer jogar sério Esse aqui é nosso conteúdo Que merda, hein Fracassado Fracassado E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti